O som da viola bateu no meu peito, eu, meu irmão Assim eu me fiz cantador, sem nenhum professor, aprendi a lição São coisas divinas do mundo, que vem no segundo a sorte mudar Trazendo pra dentro da gente, as coisas que a mente vai longe buscar Trazendo pra dentro da gente, as coisas que a mente vai longe buscar Tem textos que falam e cantam, o pau se espanta e a gente é feliz Num mundo de rimas e trovas, eu sempre dei prova das coisas que fiz Por muitos lugares passei, mas nunca pisei em paus no chão Cantando e interpreta a poesia, levando a alegria onde há solidão Cantando e interpreta a poesia, levando a alegria onde há solidão O destino é o meu calendário e o meu missionário é a inspiração Na porta do mundo é aberta, minha alma desperta buscando a canção Com minha viola no peito, meus versos são feitos pro mundo cantar É a luta de um velho talento, um menino por dentro sem nunca cansar É a luta de um velho talento, um menino por dentro sem nunca cansar Boa tarde pessoal da Terceira Idade A gente tá aqui pra parabenizar vocês pelo Dia do Idoso E a gente cantou essa canção em homenagem a vocês Parabéns pelo dia É isso aí, Miquel Gerson Quero também parabenizar a todos que sejam felizes E que tenham aí um feliz dia dos idosos Parabéns a todos Parabéns pelo dia dos idosos Parabéns pelo dia dos idosos Parabéns pelo dia dos idosos